Balanço Geral está de volta na sua telinha, vamos na zona norte da capital, minha gente. É o seguinte, no bairro Cidade Nova tem uma rua que mais parece o que, Diego? Um tabuleiro de pirulito, de tantos buracos. Não tem um pirulito não, ó, só os buraquinhos lá. O esgoto corre pela via e os moradores estão cansados de pedir providências. Na localidade também tem um canal que há anos, ó, vem dando dor de cabeça às famílias. O repórter Cláudio Rocha foi conferir essa bronca e mostra pra gente. A nossa equipe está aqui na rua José de Mello, no bairro Cidade Nova. Muitos buracos aqui na rua José de Mello e os veículos passam com dificuldades. Um outro detalhe aqui que os moradores vêm reclamando é em relação a essa canal que fica aqui também na rua José de Mello, que vem causando transtornos aos moradores. Isso, justamente. Nós já temos muitos anos que estamos sofrendo aí, que existe um projeto, um projeto aqui nesse canal aqui, que vem dentro da Frente Fernando Fontes, pegando o doutor José de Almeida, e vai ser concluída, era pra ser concluída, pegando aqui a José de Mello, concluindo a sofrência de Assis. E duas casas já foram indenizadas e até hoje estamos sofrendo. Quando chove aqui, a chuva aqui, o alagamento enche aí a casa de todos nós aqui. Ok, muito obrigado também pelas informações, portanto, está aí a bronca dos moradores aqui da rua José de Mello, no bairro Cidade Nova, a água de esgoto escorrendo aqui pela rua do bairro Cidade Nova. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. A assessoria de comunicação da EMURB informou que vai enviar técnicos ao local para analisar a situação e verificar se há possibilidade de programar os serviços. Vem pra cá, a gente fala agora sobre uma das mais antigas linhas de ônibus coletivo de Aracaju. Há 30 anos, a linha Augusto Franco Bugio facilita a vida de milhares de passageiros. Ela faz a integração da Zona Norte com a Zona Sul da capital. Quem usa diariamente esse itinerário tem uma história pra contar. E a gente vai ouvir agora quais são essas histórias. Confira aí. Essa linha vai pra onde, senhor? Vai virar uma pessoa. Desde as primeiras horas do dia, o entra e sai de passageiros é grande. É gente que vem de todos os cantos da cidade, que tem destinos diferentes. Vou fazer uma visita. Uma visita a uma tia. É na Canal 4. Eu não sei exatamente o bairro. E a senhora tá vindo de que bairro? Santa Lúcia. Vou levar minha mãe pro médico. E a senhora tá vindo da OE? Do Lamarão, do bairro Lamarão. O trajeto não é nada fácil. O barulho, o aperto, a insegurança. Mas a linha 001 completa a rotina dos aracajuanos. Aqui no terminal do Distrito Industrial, é nesse mesmo lugar que os passageiros pegam a linha Augusto Franco Bugio. E isso há muitos anos. A rotatividade é constante porque a todo minuto chega um ônibus. E pouco tempo depois, o local já está cheio de novo. Isso ajuda bastante no comércio da dona Maria Marlene, que tem esse ponto de venda de doces há 13 anos. Ajuda. Ajuda. Graças a Deus. Por isso que é daqui que eu mantenho, né? Como pago minhas dívidas, água, luz. É daqui, sempre. Ser motorista do transporte coletivo hoje em dia não é para qualquer um. E para os motoristas da linha Augusto Franco Bugio, Põe estresse nisso. O fator trânsito caótico é amenizado pela amizade e confiança que eles compartilham com os passageiros. Seu Anderson que o diga. Eu mesmo faço o que eu gosto. É estressante, mas a gente tem que saber tirar isso a linha. Mesmo com tanta gente que depende dessa linha, a maior parte das pessoas não lembra que ela também faz aniversário. A linha Augusto Franco Bugio foi a primeira criada desde a implantação do sistema de ônibus em Aracaju. São 30 anos a interligar o norte e o sul da cidade. Ela vai desde o conjunto Augusto Franco até o conjunto Bugio. O percurso de ida e volta tem duração média de duas horas. Tempo suficiente para se ter boas histórias. Imagina você entrar no ônibus e de repente encontrar um velho amigo. O vigilante Neilton já matou a saudade dentro do ônibus Augusto Franco Bugio. Colega de infância que nunca mais vi mesmo, depois que eu casei, já tenho 5 anos, nunca mais vi, vejo agora na linha do ônibus. E vai bater naquele papo gostoso que nunca mais a gente teve. E assim vai até o percurso do caminho. Já o artista plástico Geraldo Magela teve mais sorte, além de encontrar uma namorada, ainda arranjou um emprego. Começamos a conversar sobre trabalho, sobre o dia a dia da cidade. E aí esse rapaz falou sobre um local que eu tinha falado da minha profissão. E ele falou sobre um local que estava precisando de gente. E aí eu fui e consegui também. Então são longas histórias que acontecem no ônibus, no dia a dia. Diante de tantos encontros, seu Sidney viveu a emoção de um reencontro. O próprio pai estava dentro do ônibus que faz a linha Augusto Franco Bugio. Aquele momento que eu vi meu pai, aquele momento dentro do ônibus, para mim foi uma grande alegria, porque ele viu uma renovação na minha vida. Ele que foi vítima das drogas, agora trabalha dentro do transporte coletivo a levar mensagens religiosas para mudar a realidade das pessoas. Uma vida inteira aconteceu para muita gente dentro dessa linha tão querida por quem vive em Aracaju. E esse transporte ainda continua a ser o único meio de locomoção de muitos passageiros, que não querem nem pensar em perder esse fiel companheiro. Se tirar a linha Bugio Augusto Franco, para a gente que mola marão, tem que pegar táxi, e táxi é um absurdo. Se tirassem essa linha, ia fazer falta na sua vida? Ia. Porque ia ter que pegar outros transportes, né, para chegar até Augusto Franco. Então faz diferente. Faz sim. O Balanço Geral Sergipe deste sábado chegou ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveite bem o seu final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 7h25 da manhã. Tchau! 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 Tchau!